Música Esta sexta-feira, 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, está sendo marcado por muitas celebrações e festas nos municípios de Pirapora e Buritizeiro. Agora à noite, missas e procissões estão acontecendo em várias comunidades. E no próximo domingo, haverá até um show de prêmios no bairro que leva o nome da Padroeira. Os recursos serão utilizados na construção ali da Igreja de Nossa Senhora Aparecida. No domingo, nós teremos aí um show de prêmios que é em benefício da construção da nova igreja. Um tablet, um micro-ondas, mil reais em dinheiro e uma TV de LED e uma moto que já está exposta lá na comunidade à noite. Toda noite a moto está lá sendo exposta para as pessoas que desejarem vê-la e comprar, adquirirem lá mesmo, durante a barraquinha, adquirir as suas cartelas. É causa nobre. É, causa nobre. Precisamos terminar a nossa, aliás, da continuidade, a nossa igreja e para isso nós necessitamos muito da colaboração de todos. Domingo, então, dia 14, a partir das 9 da manhã. Vai ter muita coisa para vender também. Que as pessoas possam ir lá para rezar e estar conosco participando desse show de prêmios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Domingo, então, dia 14, a partir das 9 da manhã.